Estou há 12 anos aqui em Palotina, fazendo parte da história do setor. Ao longo desses 30 anos que foram construídos de setor Palotina, de UFPR, aqui nessa cidade, onde a comunidade nos abraçou. E é para nós motivo de orgulho poder comemorar esses 30 anos em um setor tão bonito e tão cheio de possibilidades. Para nós, é motivo de felicidade poder contar um pouquinho dessa história de Palotina para vocês. Em 1994, eu vislumbrei a possibilidade de estudar Medicina Veterinária na Universidade Federal do Paraná. E há pouco tempo tinha se inaugurado o campus aqui em Palotina, em 1993. Estamos aí com 29 anos, já 29 anos aqui de Palotina, de Universidade Federal do Paraná. Uma grande satisfação. Lembro muito bem, passa um filme na cabeça da gente. Em 92, quando o ex-prefeito Márcio Zé da Silva assinou o convênio com a Universidade Federal do Paraná, com o professor Fará, e eu era diretor da Fundação Municipal de Ensino Superior. E aí, nessa época, a gente começou a trabalhar já na ideia da Universidade Federal do Paraná. Me ligi prefeito em 92, 93 a 96, começamos uma luta muito grande. Aí tem que dizer a todos os palotinentes, todos os colaboradores, não vou citar nomes, porque a gente acaba esquecendo de um ou de outro, mas vou ter vários depoimentos de pessoas que foram fundamentais para que a Universidade Federal do Paraná estivesse em Palotina e está como hoje. O primeiro ano que esteve aqui, começou com Medicina Veterinária, foi administrado o curso lá no Colégio Agrícola. Crescei aos 17 anos, ainda no Colégio Agrícola, quando iniciou o curso de Medicina Veterinária, em 1993. Sou o professor, na verdade, o funcionário mais antigo do setor. Toda essa falta de estrutura que teve, talvez no início, foi superada por três coisas. Por nós termos vontade de aprender, de estudar, de seguir à frente, pelos professores que vinham aqui, que davam algo a mais do que eles podiam dar. Mas o terceiro fator foi pela sociedade palotinense na época, que ajudou muito a implantação do campus. Nós tivemos a oportunidade aqui de presenciar, de vivenciar, todos os desafios aqui que o campus palotino enfrentou e todas as conquistas. É um curso que tem, desde o início, desde as primeiras turmas, um grande reconhecimento. A gente sempre obteve os maiores níveis nas avaliações do MEC. No decorrer desses 30 anos, a gente vem tendo um grande incremento nas nossas instalações, nas nossas condições de ensino. Foi a primeira extensão da Universidade Federal do Paraná, foi aqui para a Palotina. A comunidade aqui, o povo, todos ajudando. E a gente não tinha medo de pedir. Todas as vezes que a gente encontrava uma dificuldade, a gente abraçava o povo e falava, vamos junto. A gente sonhou de que Palotina, além de ser aqui uma cidade voltada para a parte da agricultura, pecuária, também se pretendia de dar um enfoque diferenciado aqui em Palotina, mas no nível da área da educação. E dizia, gente, além de ser uma nova alavanca para o desenvolvimento de Palotina, também é algo que vem mudar um pouco a cultura aqui dos nossos, principalmente os nossos jovens palotinenses, que aí eles vão observando que o estudo é importante. A Universidade, a gente percebe, pelas pessoas que vêm de Curitiba, os reitores e tal, o reconhecimento de que realmente é um setor importante da Universidade. Hoje nós temos mais de mil médicos veterinários já formados, então contribui para o desenvolvimento de Palotina, do Paraná, enfim, do nosso Brasil. Eu sou filha de Palotina, nasci em Palotina, e eu cresci vendo o setor Palotina crescer. Hoje eu me orgulho de trabalhar na Universidade Federal, contribuir para o seu crescimento, o seu fortalecimento, e junto com a Universidade, fortalecer o município, que é a minha casa, e que se transformou na casa também de muitos servidores e professores. Falar das emoções, alegrias e anseios vividos no início do campus Palotina é muito gratificante. A relação que havia entre os docentes, técnicos, acadêmicos e servidores da Prefeitura Municipal, que era quem nos auxiliava na época, era algo surpreendente. A gente conseguiu comprar aqui, através de doações da população, uma área de 11 hectares. Nós pagamos 2 mil sacos de soja por alqueira, essa área adquirida aqui, que foi 5 alqueiras. Em coisa de 30 dias, nem isso. Nós arrumamos o suficiente para pagar essa área. A ajuda da população, o empenho dos professores, de todos que estavam aqui, diretores, comentavam. Essa universidade vai ser um marco de progresso para nós. Acompanhei várias mudanças aqui no nosso campo, no nosso setor. Inicialmente era um campus e hoje é um setor. Então tivemos uma expansão em termos dos cursos, o crescimento do nosso campus. Isso é motivo de bastante orgulho para a gente. Cursos consolidados, incluindo o nosso curso de ciências biológicas, que é um curso que tem também, já formado, várias turmas de biólogos. Um número grande de docentes, de técnicos administrativos. No fim, a gente vê tudo isso com uma felicidade muito grande. Eu acho que deve ser dado o devido mérito para esses professores que criaram um curso, no meu ver, no meu modo de vista, visionário. Porque foi pensado no futuro. O aluno demora um certo tempo para se formar, mas ele vai entrar no mercado de trabalho, ele vai ter a sua carreira e vai exercê-la por muito tempo. Então, nesse sentido que a gente brinca que a engenharia de energia é vista como a engenharia do futuro. Tenho hoje duas startups que foram projetos desenvolvidos dentro da universidade. Foi uma base forte para a entrada do mercado de trabalho e fazer na UFR, que é uma universidade renomada, somou bastante para essa entrada no mercado. O setor está, estrategicamente, desde a sua criação, visando atender às demandas regionais, como, por exemplo, começou com a veterinária, depois vieram outros cursos para agregar, principalmente na área agropecuária, onde nós temos a agronomia, nós temos a engenharia de agricultura, que está inserido em um polo produtor muito grande, onde diversas empresas estão localizadas, cooperativas. A engenharia de agricultura na UFR me proporcionou o contato com grandes empresas da região. Esse curso que eu escolhi fazer, com certeza, irá me levar para um futuro melhor. Hoje, os nossos egressos do curso, geralmente, antes mesmo de se formarem, já estão trabalhando nas empresas e, quando se formam, já têm emprego garantido. Toda a estrutura da universidade, toda a estrutura do hospital veterinário, todos os projetos que a gente pode participar, a gente toma consciência de um coletivo externo, onde a gente junta a cidade de Palotina junto com a universidade. Acredito que não só aqui em Palotina, mas a UFR inteiras, a gente consegue ter um contato com docentes de um nível muito absurdo. Aqui temos muitos projetos que é trabalhado com outros cursos, e com isso a gente acaba conhecendo professores de outras áreas. A gente já participou de duas edições do ENAD, sendo a primeira em 2018 e a segunda em 2021, e o curso obteve nota máxima nas duas edições. Hoje eu vejo a devida importância do cálculo, tanto no nosso dia a dia, quanto na nossa vida, e quanto no ensino da matemática para as outras pessoas. Eu faço licenciadora em ciências exatas com habilitação em química. Desde 2018 eu faço parte de projetos, o que contribuiu muito para a minha formação. Eu vejo o quanto eu evoluí, eu vejo uma vitória de 2018 totalmente de uma vitória de hoje, de 2023. Porque a UFR é uma das maiores do Brasil, né? E a segunda é porque Palotina, eu moro aqui do lado, então ter um ensino de qualidade e ir do lado de casa é indispensável. Eu sempre morei aqui, então eu sempre ouvi bastante sobre a UFR, sobre o curso de agronomia, então não pensei em ir para outro lugar. Eu gosto muito da UFR porque eles sempre se importam com a gente, eles sempre estão buscando a melhoria aqui do setor, e eu acho isso muito importante para nós, alunos, e para eles também. Ciências Biológicas eram um sonho desde criança, na verdade. Eu ensinei minha irmã a ler com um livro de ciências, e depois de alguns anos, né, tentando entrar na medicina veterinária, que eu me dei conta que Ciências Biológicas era o curso que eu deveria fazer. Esse curso me proporcionou muita coisa, assim, muito aprendizado, experiências que eu vou levar comigo para o resto da vida. Eu acabei escolhendo o setor Palotina, porque quando eu vim conhecer o setor, ele foi o que eu me senti mais acolhida. Eu acredito que aqui dentro eu posso crescer muito, e expandir o meu conhecimento, além do que outras faculdades possam me oferecer. Eu espero que a UFR continue sendo essa universidade forte que ela é, no sentido de pesquisas, no sentido de projetos, porque isso incentiva bastante os alunos a cursarem os cursos daqui. A universidade é isso, né, a universidade é o universo da diversidade, né, então é muito importante, né, não somente o aspecto pedagógico, didático, mas também o aspecto social, né, que a universidade proporciona. Hoje eu tenho sobrinho que é professor, sobrinha que é professora, neto que está se formando em agronomia, que é da minha família. Eu acho que, acima de tudo, o que nós vivenciamos foi uma experiência extraordinária. Do quê? De abrir fronteiras, de traçar uma nova história. A universidade está aí e eu me sinto muito, muito, muito feliz de ter participado de todo esse processo. Trabalhar na Universidade Federal, estar aqui nos seus 30 anos e saber que a gente, fortalecendo a universidade, a gente fortalece também o município de Palotina. Meus parabéns por esses 30 anos. E eu desejo muitos outros 30 anos de muito sucesso, de muita produção, de muitos profissionais, enfim, transformar o mundo num mundo melhor. Parabéns a todos e boas comemorações. Eu sinto muito orgulhoso em fazer parte, de alguma forma, sendo mesmo terceirizado, em trabalhar aqui com eles. E pretendo ficar muito tempo aqui ainda. E assim foi, crescendo, crescendo, os anos vão passando. A gente nem se dá conta. Quando vê, a gente olha para os lados e vê. Nossa, como cresceu, né? Como está lindo. E a minha história aqui é que eu conheci muita gente. Muitos alunos passaram aqui e foram embora. Outros voltaram, residentes, professor. E eu estou sempre no meio. Sempre fazendo o meu serviço. E olhando para todo mundo, sorrindo para todo mundo. É muito divertido aqui, eu gosto. E espero ficar aqui muitos anos ainda, até eu me aposentar. Com gratidão que eu estou participando em 30 anos da fundação da Universidade Federal do Paraná em Paulotina. Um grande abraço a todos. Contem conosco. E temos muitas histórias boas para revelar, contar ainda durante esses 30 anos. 30 anos. 30 anos de sucesso. 30 anos de maturidade. Desde a instalação pioneira lá da medicina veterinária, até hoje, nesse grande setor da universidade que tanto nos orgulha, o setor Paulotina. Momento de parabenizar, mas também momento de agradecer. Momento de agradecer a todos e todas que foram importantes nessa trajetória. A comunidade de Paulotina, a comunidade política, desde então e ao longo desses anos. A cidade de Paulotina. Os gestores da Universidade Federal do Paraná. Desde o professor Farako, lá na fundação, até agora. Todos e todas, enfim, que contribuíram para essa grande história de sucesso. Agradecer aqueles e aquelas que foram os atores e atrizes em primeira pessoa dessa história linda. Os professores e professoras, técnicos e técnicas e estudantes. A comunidade acadêmica que estejam hoje na comunidade ou que já tenham saído. Que construíram com as suas próprias mãos essa história que tanto orgulha a cada um e a cada uma de nós hoje na Universidade Federal do Paraná. Eu falo sempre que a Universidade Pública, sobretudo nesse momento de expansão, ela é como a mitologia do rei Midas. Que quando toca algum objeto, ele se transforma em ouro. Paulotina é ouro hoje para a Universidade Federal do Paraná. É um dos exemplos de expansão mais bem sucedidos que nós temos no país. É um grande orgulho para a cidade, é um grande orgulho para o Paraná, é um grande orgulho para a nossa Universidade Federal do Paraná. Parabéns, Paulotina, pelos seus 30 anos. Então, para nós, falar de UFPR, falar de setor Paulotina e especialmente para mim, que hoje estou na gestão, é motivo de muita felicidade. E eu quero, então, parabenizar a todos que fazem parte da nossa comunidade acadêmica e agradecer a cada um por fazer parte dessa história e por ter contribuído de alguma maneira para que hoje nós pudéssemos comemorar esses 30 anos. Legenda Adriana Zanotto